Oi, oi mulher! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Por incrível que pareça, olha onde eu vim parar hoje, nessa terça-feira. Eu vim gravar achadinhos que tanto vocês me pedem aqui no canal, porque era uma coisa que eu trazia com muita frequência, né? Mas devido a baixa visualização, eu dei um tempo. Mas agora, como a gente está naquele diário da obra, precisa decorar a casa, eu vou trazer por um período curto aqui, claro, se tiver muito retorno de vocês, o vídeo de achadinhos. Então eu vim aqui ver coisas pra cozinha, pra decorar a cozinha nova e vou levar vocês juntinho comigo, tá bom? Então vem que vem pra mais um vídeo aqui nesse canal, mulher. Bora lá! E ó, por aqui o Renato já está segurando alguns utensílios que eu estou levando, que eu achei a coisa mais linda, gente, que são esses talheres, né? Esses utensílios, na verdade, de cozinha. Que aí eu estou levando uma ponja dourada, uma colher grandona e essa aqui, olha, que eu falo que é de macarrão. Então é um precinho bem legal e um guardanapinho, tá? E aí essas outras coisas que a gente for vendo por aqui, eu vou compartilhar com vocês. Mas tem muita coisinha legal de mesa aposta por aqui. E ó, a base de MDF aqui está custando, olha, R$3,99. Eu vou levar duas porque eu tenho quatro. O tamanho menor que eu tenho as seis, tá? Da grandona, eu tenho só as quatro. Aí eu estou levando duas pra completar lá. E, gente, olha que lindo, tem cada guardanapinho, um mais fofo que o outro, olha, no modelinho de Páscoa, tá? E aqui, olha, vem duas unidades, tá? Por R$29,99. Sem falar nas capinhas também, olha, que já tem aqui em cima, ó. Tudo em clima, né? De Páscoa e vários modelos. Pra cá, agora a gente vai começar na seção, olha, de garrafas térmicas. E eu acho linda os modelos que tem aqui, olha. Esse aqui que imita um bulezinho, né? Ele é lindíssimo, né? E ele está custando R$69,99. E aí tem branco, tem preto, tem azul. Então, assim, tem bastante cor aí pra você variar. Ó, e pra cá tem mais outros modelinhos, olha, de garrafa térmica. Como eu disse pra vocês, aqui é o pólo de onde chega tudo assim da moda, né? E tem cada uma mais linda que a outra e realmente é de enlouquecer, né? Olha essa que gracinha, gente. Ainda tem um passarinho dourado em cima, olha. Bem linda. R$64,99. E aí ela tem na cor branca, preta. Tem esse verdinho que também está lindo. E no rosinha. Tem esse outro, os modelos. Tem muita variedade mesmo de garrafa térmica, tá? Essa aqui pra mim é novidade. Eu ainda não tinha visto desse modelo. E olha que diferente. Porém, também bem bonita, né? Mas R$129,99. O meu modelo, como vocês perguntam, ele é parecido com esse. Só que ele não tem esse desenho, não. Ele é liso, né? É esse aqui, no caso. Ó, esse modelo aqui, olha. Liso. E eu comprei exatamente nessa loja, tá? Olha que gracinha também, olha. Essa bandeja de petisqueira, olha. Com três petisqueirazinhas. Olha que gracinha. Elas parecem uma panelinha. Olha que gracinha. Muito linda, né? R$37,99. E olha que achado, gente. Ela tá achando. Black Fire. De fora de época, né? R$19,99. Olha essa caneca, olha. Duas canequinhas por R$20,00. Acho que bem linda. Ela tem 375ml. E ele é aquele vidro, olha. É bem grossinho, tá? Não é aquele vidro fininho. Achei legal. Gente, olha que coisa linda. Vocês comentaram bastante no vídeo. Vamos pra decorar o banheiro, né? E eu também gostei da ideia. Eu achei lindo, olha. Esse suportezinho pra colocar na pia, olha. De sabonete líquido, né? E de escova de dente. É na cor amba. E tá custando, olha. Um valorzinho bem top, ó. R$34,99. Achei um valorzinho bem legal. Tem assim também, olha. Enfumei, ó. Que lindo. Aí esse já tá custando R$54,99. E tem o transparente, ó. O transparente tá por R$29,99. E, gente, você acaba ficando indecisa, né? Tem esse modelo aqui também, olha. Que ele é todo branquinho. Com popzinho dourado. R$34,99. E é aquela marca bem top. Que eu sempre falo pra vocês. Que é L.O. E tem esse outro aqui transparente. Que tá custando, olha. R$19,99. E aí eu pensei, né? Pode levar esse também. Colocar uma bandejinha de bambu. Que ia ficar bem legal lá no banheiro. Só que o único problema é que o popzinho dele, olha. É prata. Praja da minha de casa é super organizada. Que estão amando essas coisas, né? Com detalhes em bambu. Olha essa escovinha, gente. De limpeza que linda. Com esse cabinho, olha. De bambu. É daquela marca Mara da Lior. Vocês sabem que eu amo. Sempre compartilho aqui com vocês, ó. R$14,99. Também tem, gente, olha. A pazinha. Com a vassourinha. Ó. Eu praticamente não sei pra que que usam isso, né? Acredito eu que seja pra varrer bancada. É lugares pequenos. R$24,99. E também tem, olha. Essa escovinha, olha. Com um cabinho de bambu. Pra usar na lavanderia. R$14,99. E o rodinho mais famoso, né? Do Instagram. Com cabinho de bambu também. Tá por R$24,99. E, gente, aqui tem muita coisa. Muitas coisinhas legais. Mas, assim, não consigo filmar tudo. Eu vou mostrar pra vocês a amplitude da loja. Pra vocês terem uma ideia. E como que essa loja aqui é enorme, tá? Eu tô na loja Bell Arts. E, assim, eu vou indo um pouquinho, um pouquinho. Nas lojas. E filmo um pouquinho de cada coisa pra vocês, tá bom? Olha como que essa loja é gigante, gente. Olha, bem grandona mesmo. E lá na frente, ali, ainda tem mais espaço. Já troquei de loja. Eu tô na loja aqui de frente, tá? Que é a Petrolotas, né? É a Petrolotas. Então eu vou compartilhar as coisas que eu vi por aqui, tá bom? Vou mostrar uma coisa aqui bem bonitinha que eu já gostei assim que eu cheguei. Ó, as canequinhas de cappuccino. Olha que lindas que elas estão, gente. Essa aqui, olha, é de 230ml por R$10, tá? R$9,99. E tem as pequenininhas de 110ml por R$7,99. Achei também um precinho bem legal. E olha uma seção de coisas que eu amo, gente. Que essas reis e essências perfumadas, olha essa. Essência perfumada, olha, R$14,99. Ela tem o símbolozinho, né? De Nossa Senhora Aparecida. Tem mais ali, olha, aqueles aromatizadores de borrifar, né? Tem assim também, ó. Que a gente esfria assim no palitinho. Olha, tem vários. Tem uns precinhos bem legal, ó. R$7,99. Achei top, ó. Tem mais aqui. Agora foca na quantidade de potes, né? Organizadores que tem tanto pra geladeira quanto pra armário. Eu vou dividir um pouco dos que tem aqui com vocês. Mas tem bastante de vários modelos, tá bom? E aí eu vou compartilhar um pouco de cada. Tem esse aí, olha, que é o kit, tá? Ele é em acrílico com a tampinha branca. E ele tem aquela vedação. E tá custando, gente, R$69,99. Tá vendo ali? R$69,99. E tem ele na cor preta também, tá? É um kit com três. E aí, aqui tem uma coisinha bem legal, olha. Que são esses porta-cápsulas, tá? Em acrílico, ó. Que lindo. Ele tem essas divisóriasinhas assim por dentro. Que aí fica bem organizado. Que tá custando R$59,99. Tem esse conjunto, olha. Que é pra tempero. Que eles são empilháveis, tá? É da Lior, ó. Tem um aqui de inspiração pra vocês verem. É um acrílico também. R$49,99. E os potinhos, né? De organização de geladeira. Que tá fazendo sucesso aí na internet, né? Inclusive, gente, aquele, ó. Que a gente consegue colocar, olha. A hortaliça, né? Fresquinha, com fundinho com água, ó. Esse tá R$89,99. Tem alguns aqui que dá pra armazenar, olha. Legumes, como vocês podem ver também, ó. R$42,99. Tem do pequenininho, ó. Ele tá custando R$24,99. Abaixo tem outras marcas também, ó. Esse daqui também dá pra você armazenar frutas na geladeira. R$39,99. E tem desse aqui maiorzinho, ó. R$44,99. E tem outros modelos também pra cá, ó. Esse aqui, olha. É R$2,700, tá? O litro. E tá R$29,99. Tem esse kit aqui também, olha. Que também é da linha dali, ó. Que é bem diferente, tá? O modelo dele, ó. Ele vem com cinco unidades, tá? Dentro dele. E aí você tem esse fácil acesso aqui, né? De retirar. Também é pra organização. E aí ele tá por R$59,99. Tem assim também, olha. Com a tampa, aquela de vedação. R$19,99. E esse tem um litro e duzentos. Esse R$17,99. Tem 900 ml. Então assim, tem muitas variedades aqui. Olha que legal, gente. Se você já tem a boleira aqui, tem a tampa, ó. A tampa pra sua boleira, ó. R$24,99. E olha esse detalhe. Que lindo. Cheio demais. Bom, gente. Vou finalizar esse tour e achadinhos pra vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu não filmei muitas coisas, porque vocês sabem, né? O telefone no Rio de Janeiro andando assim, né? Nos lugares é bem perigoso. Inclusive, em Vigário Geral. É um lugar tranquilo. Você consegue comprar. Mas não é legal você ficar andando com o telefone, dando sopa na mão, tá? Então eu fiz as minhas compras. Porque a minha intenção maior era comprar algumas coisinhas novas aqui pra casa. Que eu já tinha comentado com vocês em outros vídeos, né? Inclusive, ainda mais agora que a gente vai fazer a obra na cozinha. Então eu quero renovar todo o meu enxoval. Fazer tudo de novo. Porque a maioria das coisas eu já quebrei. Eu não tenho mais. Então pra aproveitar essa fase, né? De tudo novinho. A gente quer realmente decorar tudo direitinho. Então pra isso é bom sempre ir comprando aos poucos. Pesquisando o preço. Eu tenho comprado algumas coisas na Shopee. Ainda tem coisa pra chegar. Comprei algumas coisinhas lá em Vigário Geral. Porém, gente. Esse vídeo das comprinhas vai ser pra um próximo vídeo, tá bom? Então eu vou pedir você pra avaliar meu vídeo deixando aquele like. Se você for novo aqui no canal, se inscreva aqui abaixo pra não perder nenhum conteúdo novo. Me conta aqui nos comentários se você gostou do vídeo de achadinho. Se você quer mais vídeos assim. E lembrando que sempre os vídeos de achadinhos vão ser curtinhos. Pra ficar legal e vocês conseguirem assistir direitinho, tá bom? E aí vocês assistindo bem, vocês acabam me dando boa visualização. Então é isso, mulher. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o vídeo de amanhã, hein? E aqui um pequeno spoiler pra vocês verem no próximo vídeo das comprinhas de Vigário Geral. Algumas comprinhas que já chegou na internet. Então vai sair um vídeo de comprinha mara pra vocês. Então continua acompanhando aqui o perfil que vocês vão ter acesso a tudo. Tchau, tchau, tchau.